Também, nos pontos de salida, no momento, nós começamos com a reunião de ayer e também a rede de prensa, a Reimond, nós fizemos muito claro que nós queremos com a rua nunca longe para virar, nunca um país com 100% All Inclusive, o que não se preocupa com a quantidade de porcentagem, com um hotel que tem agora aqui, trabalhando com All Inclusive, de manhã vira menos. Não há bastante informação, não há superpreensão na ministra com o Sarni, nem caso aqui, para chamar também, uma reunião conjuntamente com a FTIA, com a Rata. Nós temos várias coisas que o ministro está lamentando com a Rata, não está reaccionando, e, mesmo assim, nós podemos fazer com a Rata, a Rata vira outras coisas. Consequentemente, nós propomos a ministra, o melhor coisa que nós fazemos, nós colocamos o partido na mesa, até agora nós vamos clicar qualquer discrepança que tem. Nós esperamos que ainda, ministra, permitimos que não tenha uma reunião para já viar esse e manca ainda, vamos esperar que seja tomado lugar. Solamente o ministro está lamentando que a reunião já mais, já luna, mais, com a Rata não tomado lugar. Então, se há ideia de caso aqui, não se sabe aqui, mas vamos esperar que a reunião possa tomado lugar conjuntamente e agora nós temos uma decisão com o qual está bem-estar para nós todos.